Olá, tudo bem? Fico feliz que você tenha vindo aqui, retornado à nossa clínica mais uma vez, para fazer a sua limpeza de pele. Bom, eu só vou conferir aqui o seu nome na lista, mas eu já sei que está no seu horário mesmo, porque você ligou hoje mais cedo e uma cliente tinha desmarcado, né? Então acabou dando certo e o seu nome está aqui. Peraí, eu vou só conferir o horário, mas a gente já vai para o atendimento. Bom, certinho, já conferi aqui. Então, preparado? Vamos começar mais uma sessão de limpeza de pele. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, deixa eu analisar a sua pele aqui direitinho. Vamos colocar as movers. Olá, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Ok, bom. Você não está usando nada de maquiagem, né? Certo? Mesmo assim, eu vou dar uma limpadinha aqui com um túnico. Para depois a gente começar de fato essa limpeza de pele com tudo certinho, ok? Ok. 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 Vou passar um túnico aqui. Para tirar só o excesso da sujeira. Vamos lá. Ok. 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 Um patudinho aqui. 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 Já tá com a pele limpa, vou pegar esse sabonete esfoliante que vai ajudar a imover as células mortas. Mas o cheiro dele é maravilhoso. É um cheirinho de canela, né? É muito bom, gosto bastante desse sabonetinho. É um cheiro de canela, né? Muito bem. Agora eu vou remover esse sabonetinho que nós aplicamos com água. Agora eu vou remover esse saboneteinho. Vou remover esse saboneteinho. Eu vou remover esse saboneteinho. Eu vou remover esse saboneteinho. E aí 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 E aí